Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, pedi para vocês se inscreverem no canal, clicando nesse botão aqui, para você ficar por dentro das novidades do canal, pedi também para você não esquecer de a cada aula que você assistir, apertar o botão gostei para ajudar a gente e não esquecer, lógico, também de divulgar o canal e as aulas para os colegas. Além disso, você pode também se inscrever no meu GitHub, onde você pode pressionar o botão follow, com isso você vai seguir as atualizações do canal, onde eu estou postando os códigos fontes no meu GitHub. E deixar o meu agradecimento ao Etelberto Melo, pois graças a ele que está sendo possível realizar esse conjunto de videoaulas. Beleza então, vamos dar continuidade então. Na videoaula passada, nós começamos a fazer a parte de implantação do projeto da drogaria. Configuramos toda a parte de banco, ou seja, criamos o banco de dados, só para a gente lembrar, criei o banco de dados da drogaria, lá no Eclipse também eu configurei os dados do MySQL, só que não dá para testar localmente, eu vou ter que subir esse projeto lá no dielástico. Beleza, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora gerar um pacote, vou ter que exportar o meu projeto. Para exportar o meu projeto, nós usamos um formato que chama-se UAR. UAR nada mais é do que a abreviatura de arquivo web, no caso é um arquivo web compactado. Em resumo, é igual .zip, .rar, .7z, ele é um formato de compactação que o Tomcat aceita. Então, vamos pegar esse projeto drogaria e exportar ele para formato UAR. Então, eu vou vir aqui, botão direito nele, export, UAR file, vou escolher UAR file aqui. Aqui, eu vou escolher então qual é o projeto que eu quero compactar, já está marcado a drogaria, beleza. Aqui no destination, eu vou colocar aonde que eu vou salvar. Então, eu vou dar browse aqui, aí eu vou procurar um lugar. Por exemplo, eu vou jogar na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho, eu vou chamar ele de drogaria.uar. Vou salvar ele e vou dar finish. Vou dar finish, ele vai demorar um pouquinho, porque é como se ele fosse compactar o seu projeto. Então, você espera um pouco. Então, vamos lá na área de trabalho agora. Vou minimizar aqui. Deixa eu minimizar essa janela. Ele está aqui, ó. Drogaria.uar. Eu vou descompactar, só para vocês verem o que tem dentro, ó. Botão direito. O setzip, que é o descompactador que eu uso, ele descompacta o arquivo. Então, eu vou mandar extrair no drogaria. Só para vocês verem que ele nada mais é, ó, do que o nosso projeto compactado, ó. Ele tem as páginas, ó. Tem todas as páginas. Os códigos fontes ficam aqui, ó. No classes, aqui, ó. Ó o arquivo de configuração do Hibernate. Os nossos pacotes, ó. Os meus bins, ó. Todos compilados. Ou seja, então esse war, nada mais é do que o nosso projeto em um formato compactado. Pode ser zip, pode ser o Tomcat aceita outros formatos também. Mas o war é o mais famoso. Então, a gente vai usar esse tipo de arquivo para hospedar o nosso projeto. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o upload desse arquivo lá para o nosso Dielastic. Vamos lá no Dielastic, então. Aqui nessa aba upload, tem um botão aqui, ó. Gerenciador de instalação. Aqui eu tenho o botão upload. O botão upload serve para eu subir arquivos de projeto. Então, eu vou dar upload. Vou dar explorar. E vou procurar o arquivo. Então, vamos procurar o arquivo. Vou procurar ele aqui, ó. Está na minha área de trabalho. Vamos procurar ele, então. Está aqui, ó. Drogaria.ar. Vou dar upload. Aí, a velocidade de upload vai depender da velocidade da sua internet. Então, o nosso projeto da drogaria, ele está com quase 41 MB. Então, aí, vai depender da velocidade da sua internet. Geralmente, no Brasil, a gente sabe que o upload nosso não é muito bom nas nossas internets. É coisa de 10% do download. Então, tem que ter um pouco de paciência aí para fazer o upload. Então, aqui no meu, a minha internet, no caso, ela é 4 MB. Então, demora um pouquinho, mas até que vai rápido. Se for uma net de 1 MB, aí, por exemplo, você vai já sofrer um pouco mais. Vamos esperar, então, ele terminar aqui o upload. Para a gente ver, então, como que a gente faz. Lembrando que o upload, ele não está instalando o projeto. Ele só está copiando o ar para o meu servidor na nuvem. Então, ele está copiando ele. Ah, posso copiar quantos projetos eu quiser? É, pode. É comum, aqui nessa aba aqui, vai ficar todos os arquivos que você faz o upload. Então, se você quiser, você pode deletar clicando nesse X. Ou você pode manter para efeito de histórico. Eu acabo mantendo para efeito de histórico. Porque, às vezes, eu subo uma versão, aí ela não está muito certa. Eu quero voltar ao anterior. Então, é legal, às vezes, por motivo de histórico, você manter. Aí, ó. Acabou de subir. Beleza, ó. Então, agora, está aqui, ó. Drogaria.ar. Vamos instalar ele agora no nosso projeto. Vou vir aqui agora, então. Vou clicar no Instalar em. Vou escolher o ambiente Drogaria. E vou instalar no contexto root. Então, eu vou dar Instalar. Aí, vou esperar ele fazer a instalação. Nesse caso aqui, pessoal, ele vai demorar um pouco. Até um pouquinho bastante. Por quê? Lembrando, ele vai fazer a instalação do projeto. Depois, ele vai fazer a criação das tabelas. Então, pode ser que ele demore um pouco, tá? Uma forma de você visualizar. Aí, ó. Ele instalou o projeto. Ah, mas será que ele acabou de criar as tabelas? Provavelmente, não. Uma coisa que você pode fazer é olhar o log do Tomcat. Como? Eu venho aqui, ó. No Tomcat. Vou com o mouse aqui na frente. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó. Chamado Log. Clica no Log. Aí, ele vai abrir o log. Os logs mais usados. É o Catalina e o Local Host. São eles que trazem mais informações a respeito do que está acontecendo. Então, por exemplo. Eu vou clicar no Catalina aqui para ele carregar. Geralmente, se você clicar no Catalina e ele demorar para atualizar. É porque o Tomcat está fazendo algum processamento. Aí, ó. Ele fez aqui, ó. Ele está gerando a tabela. Ó, apareceu aqui, ó. Table Not Found, ó. E aí, ele vai atualizando aqui, ó. Se você for apertando atualizar ou deixar ele atualizar. Então, aqui, geralmente, se você fez uma configuração errada. É aqui que vai aparecer os erros. Geralmente, no Catalina ou no Local Host. Mas, os principais erros aparecem no Catalina. Esse aqui é igual o log que você vê no Tomcat. Quando a gente roda aqui mesmo no Eclipse, né, ó. Aqui no console, ó. Esse mesmo log que a gente costuma ver aqui, é o que eu estou vendo aqui. É o Catalina. Aí, ó. Ele falou que estartou com sucesso. Levou 72 milissegundos. Na verdade, eu vou 72 segundos para ele estartar a aplicação. Agora, eu posso rodar ela. Então, eu venho aqui, ó. Aperto aqui para rodar. Para ele abrir a aplicação para mim. Aí, ó. Ele abriu a aplicação, ó. Agora, eu posso vir. Se você vier aqui no MySQL, ó. Drogaria. Olha as tabelas criadas, ó. Todas as tabelas criadas, ó. Vamos cadastrar, por exemplo, um estado. Vamos vir aqui, ó. Não tenho nada aqui, ó. Está vazio. Então, eu vou vir aqui. Cadastro de estado. Se bem que tem algumas telas que não estão prontas, né. Vamos ver. Novo. Vou cadastrar um estado. São Paulo. Sigla. SP. Salvar. Aí, ele salvou aqui embaixo, ó. Aí, ó. Apareceu aqui, ó. Estado salvo com sucesso. Aqui embaixo, ó. Só que essa linha amarela aqui está atrapalhando a visualização. Mas ele apareceu aqui. Não sei se deu para ver por trás, ó. De novo, ó. Rio de Janeiro. RJ. Olhem bem aqui em cima, ó. Salvar. Está aqui, ó. Estado salvo com sucesso. Só que está aparecendo por baixo do amarelo. Lembrando que esse amarelo é porque é trial. Mas aqui, ó. Agora, ele está salvando no banco do próprio de elástico. Deixa ele carregar aqui novamente. Aqui está, ó. São Paulo e Rio de Janeiro. Que foi o que eu acabei de cadastrar. Então, com isso... Opa, deixa eu só dar um refresh aqui que deu um erro. Então, com isso, temos a nossa aplicação da drogaria hospedada. Agora, é só vocês continuarem com os testes das demais telas. E lembrando que essa linha amarela aqui que aparece é porque é trial. Se você pagar, ela some. Então, basta você colocar um pouco de crédito. E já dá para testar sem o trial. Mas no trial, já dá o legal. Já dá para ver bem a aplicação rodando. E o legal é que se você pagar, você não precisa criar novamente um ambiente. Reconfigurar tudo de novo. Não, a sua conta é que muda o estilo. Mas todos os projetos, todos os ambientes são mantidos. Beleza? Então, pessoal, é isso. Com isso, eu fecho... Olha o log aqui do Tomcat, ó. Que ele inseriu, ó. Só para você ver. Com isso, então, eu fecho esse conjunto de aulas que foi patrocinado pelo E.T. Alberto. Onde ele queria aprender a hospedar o projeto da drogaria na nuvem. Então, fica aí. Várias pessoas estavam pedindo aí essas videoaulas. Então, fica aí meu agradecimento muito especial para o I.T. Alberto. E você que está acompanhando aí, que também quer ajudar o canal, acha que gostaria de patrocinar. É só entrar em contato comigo por e-mail. Que eu te explico daí certinho como funciona o patrocínio. E é o que eu sempre digo. Que, de pouquinho em pouquinho, eu ajudo um pouco, vocês ajudam um pouco. Todos nós chegamos nos nossos objetivos. Bem, pessoal, é isso. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula. Novamente, I.T. Alberto, muito obrigado. É isso, então, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraços. E aí